Olá obrigado por acessar nosso canal Empore o Viver Mais, inscreva-se para ter acesso a diversos vídeos. Colite, o que comer? A lista de alimentos recomendados a colite, reação inflamatória no intestino grosso, pode ter várias causas, mas já é sabido que muitos alimentos desencadeiam sua presença. Por isso, quem sofre com colite deve estar sempre atento a sua alimentação, a fim de evitar os alimentos comumente conhecidos por desencadearem o processo inflamatório. O que comer? Montando um plano de dieta para colite, quem sofre de colite deve beneficiar-se da criação de um plano de dieta. Isso significa estar ciente dos alimentos que podem ou não ser ingeridos. Mesmo que não haja uma dieta específica para pessoas com colite, até mesmo porque a dieta ideal depende de cada organismo, há alguns alimentos que podem desencadear ou eliminar os sintomas da colite. O principal foco de um plano de dieta em caso de colite é montar uma dieta com baixos resíduos ou quantidades de fibras, pois alimentos com baixas quantidades deste elemento são de fácil digestão em nosso organismo, evitando inflamações locais. A orientação geral é que se consuma no máximo 15g de fibras por dia. Desta maneira, uma dieta de baixos resíduos para colite será baseada em alimentos que não proporcionem fibras, ou proporcionem baixa quantidade, tendo como objetivo evitar o desgaste excessivo da região do intestino, devido ao esforço que precisará fazer para digerir as fibras. Alimentos recomendados em caso de colite Já entendemos então que o plano de dieta deve ser essencialmente construído com alimentos que possuam baixas quantidades de fibras, a fim de favorecer o funcionamento do organismo. Dentre eles, podemos citar os seguintes alimentos permitidos. Legumes Pepino Espinafre cozido Abóbora Cenoura Berinjela Batata Alface Cebola Grãos Massas com baixa contagem de fibra Cereais secos com menos de meio g de fibra por porção Molhos e acompanhamentos Margarina Manteiga Azeite de oliva Molho de tomate não deve ser consumido É importante notar que, a dieta só será saudável se incluir todas as propriedades que o organismo necessita, como a proteína.